Estamos aqui na loja da Pai, na Avenida Romário Martins, em frente à Capela Mortuária. Eles mantêm uma loja aqui, conforme imagens a seguir, com produtos artesanais lindíssimos, em madeira, em tecidos. E o horário de atendimento aqui é das oito e meia às cinco da tarde. E param para almoçar de que horário mesmo? Da meio-dia, uma e meia. Da meio-dia, uma e meia, param para almoçar. Gostaria que vocês viessem, escolhessem algum produto e ajudem aqui as nossas crianças que estudam aqui nessa entidade tão importante que o horário de atendimento se orgulha dela já há mais de 40 anos, mais ou menos, 50 anos. Ok? Se vocês deixarem. Tudo bem. Não, é que eu, como funcionária, não tenho... Nós estamos precisando. Qual, você pegou? Eu peguei 20 cada um. Daí, 12. Depois você filmou para mim, por favor, essa casa que você pôs o capacete aqui. Aqui tem grupo de mães, grupos de voluntários, e tem parte do professor. O que você falou do Ademir? Olha, é bonito. Que preço que é? É, 50. Olha, lindo. Tudo que tem aqui é produzido aqui dentro. Ah, é a bolsa. Essa é uma bolsa com calçadinhas. 5 reais. 25 reais, e a outra que eu filmei anteriormente também. Tem tudo, é tudo, está aquecendo a tudo. Aqui tem, nossa, tem artesanatos. Lá, não, esse aqui não é nosso, tá? Esse aqui não é nosso. Esse foi uma doação. Peraí, deixa eu pôr o negócio no chão, pra você ver, pra você filmar. Passadeira pra pôr na pia. Ah, pra pôr na pia, na cozinha. E o preço? 25 também. Olha, não é caro não, dá trabalho, né? Ixi. Só que, que flor suculenta, lindíssima. Mas essa não está à venda, é da moça aqui. Mas eu adorei. O painel está à venda, 60 reais. E essa flor está à venda ou não? Não. Também não. Nem não. E aí E aí E aí E aí